Fala aí galera do YouTube das criptomoedas, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo vamos falar aqui de uma criptomoeda que Elon Musk aí tweetou algo e a criptomoeda disparou aí hoje pessoal, vamos entender qual criptomoeda que é essa, então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, muito importante, todo mundo sabe que Elon Musk aí sempre faz tweets e as criptomoedas sempre acabam subindo, as últimas criptomoedas que ele sempre tweetou e foi Dogecoin, a gente sabe que Dogecoin ele apoia a criptomoeda, aceita como forma de pagamento nas suas empresas e também falou um tempo que queria fazer aí uma cidade de criptomoeda, recentemente aí pessoal, como ele queria adquirir o Twitter, ele falou que poderia aceitar Dogecoin como forma de pagamento, mas dessa vez essa criptomoeda que ele falou não é Dogecoin galera e também não é Baby Doge, não é Shiba, é outro meme coin aí que tem muito a ver com ele, vou mostrar aqui para vocês no vídeo e ela disparou cerca de 20% Só que claro né pessoal, sempre que dispara a galera vai lá e realiza o lucro, mas é bom a gente sempre estar a parte dessas notícias e informações porque por acaso se você tiver comprado na criptomoeda pode fazer muito lucro, quem sabe um dia ele fale que vai aceitar essa criptomoeda ou por exemplo vai colocar uma forma de pagamento nas suas empresas, então essa criptomoeda aí pode disparar e é uma criptomoeda meme muito interessante tá? Estamos falando aqui da Flock Nu, Flock Nu é uma criptomoeda meme e ela foi criada aí por causa do seu cachorro né, o cachorro aí Flock que é o cão aí do Elon Musk, ele tem um cachorrinho ali Quando essa criptomoeda aqui foi lançada logo após aí o próprio Elon Musk botar ali seu cachorro com o nome de Flock e aí os caras tiveram essa brilhante ideia e colocaram, fizeram a criptomoeda aí E essa criptomoeda disparou aí como vocês viram aí pessoal, mais de 20% a informação tá aqui pessoal, então só pra ele ter tweetado aí sobre o seu cachorro aí que é o Flock Então a gente vê aqui esse foi o Twitter que ele colocou, a galera retweetou, ele escreveu que o Flock é pick tomorrow, tá? Amanhã Então o Flock é um clone das meme coins, como eu já falei pra você, Dogecoin, Shiba Inu, Baby Doge E aí foi criado em favor a essa diversão aí que o Flock Nu é o nome do cão dele Então a galera aí abraçou a ideia, compra a criptomoeda e a criptomoeda aí tem uma proposta de fazer um game que ainda não está disponível Que é o game Ivan Halia, né? Que é o game ainda que eles estão produzindo Então o Flock Nu aí vem pra fazer aí parte do metaverso, games, NFTs Claro que o mercado agora passou por um bem market, a gente sabe disso E esses projetos meio que deram uma palavra paralisada um pouco aí Mas o que o Elon Musk fala sobre a criptomoeda aí faz com que ela dá um volume de ganhos aí Então a galera conseguiu aí pegar um lucro Fora que a Flock Nu já teve campanhas lá em Londres, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui em Londres, aonde eu acho que os criadores são lá da Europa, na verdade Fizeram campanhas em ônibus, colocaram ali vários ônibus ali com faixas do Flock Nu Fizeram ali uma campanha muito grande Porque o token é deflacionário, quando você compra ele você ganha também alguma porcentagem ali de lucros através da venda, né? Negociação de venda e compra, você ganha ali uma reflexão dos tokens E algum estilo de futebol eles colocaram aqui também Então os caras pegam essa parcela aí das taxas que é gerada no ativo E investem em propaganda, eles investem em marketing, tá? Então aqui tem alguns exemplos de marketing aqui que eles estão mostrando pra gente Mas se a gente for no Twitter oficial deles, a gente vai ver aqui pessoal O marketing que eles já fizeram é bem agressivo Eles trabalham em fazer essa empresa aqui crescer cada vez mais, né? A marca Flock Nu crescer cada vez mais E a Flock Nu ela não está listada em grandes corretoras Ela tem listagem aqui pequenas A maiorzinha delas aqui é GetU e a Huobi Então ela não está na Binds, ela não está em outros corretoras grandona aí Então vamos dar uma olhada aqui no Twitter oficial deles pra vocês verem aqui Como que eles trabalham em marketing bastante, tá? Inclusive o seu Twitter tem muita gente Tem 344 mil seguidores, é bastante gente galera Muita gente mesmo, tá? E aqui eles mostram aqui sobre o jogo, né? Que eles estão criando o jogo Van Halia A gente está esperando esse jogo também É um jogo aí que eles prometem ser muito bom Vai pagar pra você jogar Aqui temos uns design aqui do jogo, né? Um elemento 3D E aqui foi o Twitch O Twitch aqui que eles fizeram, né? Aqui o Twitch aí que eles estão retweetando aqui Sobre o... Uma estratégia de marketing muito interessante, né? Pegaram o nome do cachorro do Elon Musk e colocaram o nome da criptomoeda Os caras tem uma estratégia de marketing muito boa Porque cada vez que ele twittar sobre o cachorro, alguma coisa Vai subir o preço, com certeza A galera vai assimilar que faz parte da criptomoeda Flock Aqui estão aqui, pessoal É sobre descentralização Aqui tem mais coisas no Twitch deles Estão tweetando sempre direto, galera Esse tweet direto Aqui tem mais coisas sobre o jogo Aqui o Flock Bem interessante, tá? Olha aí, ó Esse barquinho ali faz parte do jogo É como se fosse um viking, né? Um cachorro viking Ali E aqui estão mostrando um pouco sobre desenvolvimento do jogo Interessante, ó Com os skins ali Down, né? Aquela parte de descentralização de votação Que a comunidade vota Escolhe aí O destino aí Da criptomoeda Ali também a gente vê aí a propaganda Bem interessante Bem feitinho, pessoal Vou dizer que os caras estão trabalhando bem Bem certinho ali, ó Tem até uns... Uns... Foguete ali Então os caras trabalham muito bem, galera Tem um arrobo também Já listou o token Bem interessante Então tá crescendo muito aí É... O Flock Nu E pra mim é uma aposta bem... Bem boa De se comprar Porque ele tá bem baratinho E aquele negócio, né? Pessoal Cada vez que o homem lá for tweetar alguma coisa Olha que o preço do Flock Nu Bem barato, galera Bem barato mesmo Vale muito a pena aí A gente tá deixando a carteira Vou passar aqui o tokenômitis deles Bem certinho Pra vocês entenderem como é que funciona Então eles se encontram em duas redes Na rede Ethereum E na rede Binds Aí você tem 4% aí Não no swap, né? De taxas E também tem essa taxa na rede Que você comprar na rede Binds Então eles também queimam bastante token Lembrando que o supply dele é grande, né? 9 bilhões Não é tão grande assim É um supply bem razoável Vamos pegar o contrato aqui Eles contam também com 343 mil holder Muita gente, pessoal Muita gente comprando aí Flock Nu E deixando a carteira Aqui na rede Binds Então tem bastante aí Vamos dar uma olhada na rede Ethereum Quantos holders aí tem Quantas pessoas estão segurando o ativo E aqui na rede Ethereum, pessoal Eles também tem bastante holder Eles tem cerca de 59 mil holder Muita gente, galera Se a gente começar a pensar aí Tem mais hold aí na rede Ethereum Que muitos outros tokens O próprio Baby Doge aí Não tem tanto A questão é o seguinte Aqui na CoinMarketCap Ele tem aqui um 153 milhão aí De market cap, beleza? Só que o seguinte Ele tá no rank 2279 Do 2700 Então isso aqui Atrasa um pouco aí A visibilidade do ativo A gente comparar com o Baby Doge O Baby Doge Vamos pegar aqui O Baby Doge Passou por esse mesmo Por essa mesma questão, né? E sendo que tem quase a mesma coisa O market cap igual 152 milhão Então comparando aí O Flock Nu Tá com igual Pessoal Igual Incressionante Mas vamos ver aqui O rank oficial dele Então o rank dele Ele era pra estar no 203 Por aí perto do Baby Doge Então o rank dele Que tá errado também Ele passa pelaquele mesmo Aquela mesma situação Que o Baby Doge passou, galera Então a gente tem Precisa aí também Ver o preço também A gente consegue ver aqui Bem parecido com o Baby Doge Vamos pegar aqui Volta o Baby Doge Pra você dar uma olhada Baby Doge Vamos pegar aqui Baby Doge De novo aqui Voltar aqui Olha aqui Ela é bem mais cara É um pouco mais cara Aqui o Baby Doge Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Casas de zeros E o Flock Já Bem dizer Já ganhou bastante zero Aqui Tem quatro casos de zero Apenas E tá mais próximo Aqui de chegar Aqui no centavo de dólar O Flock evoluiu bastante O preço dele aqui Então a gente vê aqui Que ele tá Numa posição Bem no fundo do poço Já chegou lá Pertinho Pessoal Aqui ó Da casa de Pertinho ali Da casa de centavo de dólar Então Flock Nu Tem sim Grande relevância Pode crescer muito aí Por causa desses projetos Que eles tem aí Do Metaverse Projeto aí Do Van Halha Né Essas parcerias muito grandes Que eles tem É uma ótima opção Pra gente aí Tá na carteira Tem bastante seguidor É uma comunidade bastante ativa Então a gente vê aqui Que tem parcerias Ó Os caras aí Que fazem parcerias aí Grandes né Grandiosas aí Eles trabalham bastante aí Tem a possibilidade De ser listado em outros Corretores aqui Como Homem Ud Então eles visam aí Grandes listagens também Um dia pode ser Que seja na Binds Também galera Então esse era o token Que eu vou mostrar pra vocês Interessante Aqui já tem Uma equipe de desenvolvimento Do token Do jogo Né Varralha Então vamos esperar aí E ver se sai Novidades A gente vai acompanhar Esse token Aqui Flock Nu Agora também Porque Se mostra bem interessante Aqui os caras Desenvolvendo Aqui olha Como é que eles Desenvolvem Bem bonitinho Bem feitinho Aí Parece que os caras Trabalham muito bem Tá Então galera No mais Vou ficando aqui Com o vídeo É isso aí Valeu Listen Tchau